Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Comidas da Drica. Eu me chamo Adriana Silva e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vamos fazer um diferencial. A gente já fez alguns vídeos gravando no supermercado, mas assim, de compras do mês a gente nunca fez. É a primeira vez, então eu quero convidar a vocês a participar das minhas compras. Lembrando... Lembrando não, né? Que vocês não sabem. Só para comunicar a vocês que a compra que nós vamos fazer hoje vai ser comprimento das compras. Por quê? Eu, hoje a gente está numa crise muito grande no Brasil, no mundo, enfim. Então as coisas aumentaram muito. Então quem está trabalhando de carteira assinada já sabe o quanto está difícil, né? E o quanto desfocou no financeiro, na renda familiar. Imagina para quem está desempregado. Eu faço parte desse número. Para quem não sabe, que eu não comento muito da minha vida pessoal aqui no canal. Desde setembro do ano passado, eu estou desempregada por motivos de saúde. Eu já falei aqui no canal, às vezes, que era com a Angela Benetit. Algumas coisas eu não estava dando conta. O meu trabalho estava se sobrecarregando, então eu não estava conseguindo. Então por motivos de saúde eu optei para não mais trabalhar na área que eu trabalhava, né? E como uma das mais novas desempregada, eu já sempre tive preocupações em relação de economizar. Agora ainda mais. Então vou dar algumas dicas nesse processo da gente ir no supermercado, comprar as coisas que eu vou complementar a minha renda, a minha renda, as minhas compras do mês. E vou falar para vocês o que eu fiz para a gente poder dar uma economizadinha um pouquinho. Então fica de dica para vocês, tá bom? Então vamos acompanhar a gente no supermercado? Bom, galera, já estou no supermercado com a minha listinha aqui, porque é sempre importante que você vim com a lista. Se eu não conseguir ensinar para vocês, porque aqui está com muito enorme, barulho de som, ele corta, né? Então a gente vai reduzir, tá bom? Tchau, tchau. Então, galera, já chegamos em casa. Olha só o que a gente comprou. Esse sapalhinho aqui, minha filha ajudou, minha sobrinha também ajudou, né? Então depois eu vou tirar para vocês, mas antes disso eu vou falar para vocês as dicas, né? Primeira dica, antes de sair de casa para fazer suas compras, vocês arrumem o armário de vocês, façam a listinha das coisas que vão precisar, para que vocês não acabem comprando o que já tem e esquece de comprar o que não tem. Já aconteceu isso comigo, então é super importante anotar tudo o que vai precisar no supermercado para depois não chegar em casa e falar, poxa, esqueci de comprar tal coisa. Segunda dica, como a gente está, não é, numa crise no momento, assim, no Brasil, o que eu faço? Eu gosto de economizar e acredito que vocês em casa também. Então, toda vez que tem alguma promoção no meio do mês, alguma coisa assim, a gente acaba comprando aquele item, porque depois a gente acaba economizando nas compras futuras, né? Foi o que aconteceu hoje. A gente já tinha comprado feijão, gente, eu tenho 4 quilos de feijão aqui em casa, tenho 7 quilos de açúcar, tenho óleo, tenho vinagre, tenho até sal, mas eu acabei comprando para complementar. Então, assim, tenho sabão em pó, tenho detergente, então, assim, tem várias coisas que eu não comprei para as compras do mês, feira porque eu tenho o costumeiro de Pernambuco, né? Então, eu falo sempre feira, mas para as compras do mês, então, muitas coisas eu não comprei. Então, eu vou mostrar para vocês o complemento da nossa compra do mês. Lembrando a você, hoje eu não faço mais compras de hortifruti como antes, de comprar batata, cenoura, tomate, cebola em grande quantidade. Por quê? Porque as coisas, como estão muito caras, elas, se você não utilizar, não consumir, elas acabam apodreçando. Então, a gente não quer jogar dinheiro fora, pelo contrário, a gente quer economizar. Então, eu, Adriana, particularmente, hoje em dia eu compro complementos. Uma vez eu compro um pouco de batata, um pouco de cenoura, e assim eu vou comprando as minhas coisas e eu acabo evitando de estragar, tá? Então, são dicas que eu acho que vale super a pena e eu aconselho vocês a fazer. Então, agora eu vou montar aqui tudo o que a gente comprou e o valor do que foi gasto hoje nessas compras. Ó, galera, e esse foi o complemento, complemento das nossas compras do mês. Lembrando a vocês que alguns itens eu ainda não comprei, porque dentro da minha geladeira já tem algumas coisinhas, como frango, fígado, bife, tem algumas coisinhas assim. Não tem muita coisa, mas depois eu vou ter que complementar. Isso aqui é o básico, né, das coisas. Algumas coisas eu já aproveitei e comprei pro canal, pra gente fazer nossas receitinhas, como molho shoyu, o leite condensado, creme de leite, leite ninho, o gelatina incolor. Então, galera, a compra que nós fizemos hoje deu 475,68 centavos. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas foi isso. Galera, quase nada tá aqui. Olha como as coisas estão caras. E isso porque, como eu reforcei a vocês na dica de hoje, que eu não comprei o feijão, que é super importante na nossa... no item, né, da alimentação de todo brasileiro, que é o feijão, o açúcar, né? Então, assim, economizem, façam movimentos de ir em outros supermercados, se tiver aplicativo onde vocês moram, dá uma olhadinha, vê se vale a pena, porque é muito importante vocês conseguirem ter uma vantagem de economizar em alguns dos itens de supermercado. Ah, lembrando também que eu já tenho 8 litros de óleo dentro daqui de casa, porque já comprei em uma promoção, tá? E outra coisa, o óleo, quando ele já tá ficando velho, o que a gente faz? A gente guarda ele pra fazer o sabão. Já tem um vídeo aqui no canal, então se você ainda não viu o vídeo do canal que eu fiz sabão caseiro com óleo usado, vou deixar o card pra vocês e o link na descrição desse vídeo pra vocês ficarem de olho. E acompanhe o canal Comidas da Drica, espero que vocês tenham gostado das nossas compras, não deu pra gravar muito bem no supermercado, porque hoje tava muito movimentado, e tava uma música de fundo, então o YouTube iria cortar o nosso vídeo por direitos autorais. Então a gente vai dar uma editadazinha, e vocês vão ver o vídeo, vai ficar show de bola. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, se inscreve no canal e beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.